Eu leio a capa, eu gosto de ler coisas. É que quando ele diz a ler, ele diz a ler, lê a primeira letra, e a última faz uma palavra. Mesmo que a palavra nunca lhe nada, vem com aquela que está lá na delia. Não lhe nada. Eu também. Eu não andei. Estás na escada, que é o carro? Calma. Vai, vai manter, mantém, 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 mantém. Mais uma volta, vai com calma, vai com calma. Isso, bora, apanhá-lo de frente com calma. Vai, Almeida, Almeida. Vai. Já vai. Já vai, já vai, já vai. Já vai. Não vai. Já vai. Já vai com a vantagem. Se for que irem é aquilo. Já vai com esta vez. É ali que eles morrem, aquele rapaz mais.. BÁLIA! Vai. Força! Vai! Força! Vai! Rápido! Vai! 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 VAY! Bem, não desistas Não desistas, bem filho Bem, 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 bem Bem, senhora Bravo, Ian